Bom pessoal, estou de volta no canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Lefagundes, trazendo a informação até você. Bom, nós falamos agora há pouco sobre o Ceará, agora nós vamos sair do Ceará e vamos para Brasília. Pois é, vamos falar aqui um pouco de uma coisa que o PT tem medo, tem medo, tem medo, e eu tenho certeza que eles vão achar algum jeito de criticar o Bolsonaro por isso. Abrir a caixa preta dos bancos, bicho vai pegar. Bom, antes se inscreve no canal, aperte sininho das notificações, compartilha, comenta, dá aquele joinha bacana que só vocês mesmos sabem fazer aí, porque ó gente, toda vez eu falo a mesma coisa, eu agradeço vocês, vocês são demais. Aguentar eu aqui falando errado, atrapalhado, me enroscando, tossindo, engasgando, a câmera tremendo e por aí vai. Vamos ao que interessa, né? Vocês vão mudar de vídeo. Bom, Guedes tenta mostrar sintonia com Bolsonaro e fala em caixa preta de bancos. Isso causa um certo pavórios na turma do PT. Vamos lá, deixa eu ver. Ops, peraí gente, aqui, peraí que saiu fora do ar aqui, peraí, peraí, desce, desce. Opa, aqui, achei, pronto. Após divergências entre o presidente Jair Bolsonaro e membros do governo na semana passada, o ministro da economia, Paulo Guedes, tentou mostrar que está em sintonia com o presidente. Eu achei meio tendencioso esse comecinho dessa matéria, tentou ou não. O correto é que eles estão em sintonia. A prova é que aquela divergência daquele negócio de posto lá do IOF, não sei o que lá mais que tal, vocês veem que foi mais polêmica do que, foi mais tempestade do que, enfim, né? No fim das contas se resolveu tudo, Bolsonaro se acertou e tudo ficou muito bem. A esquerda que fica esticando esse assunto aqui. Eu achei interessante a colocação. Tentou, não, ele não tentou, ele está fazendo, né? Vamos dizer assim, ele está sim em conformidade com Bolsonaro. Vamos continuar a matéria. Durante a posse dos presidentes de bancos públicos, nesta segunda-feira, Sete Guedes afirmou que os escolhidos para os cargos trabalharão para acabar com o que chamou de falcatruas nas instituições. Eu acho que é por isso que a esquerda está meio que apavorada, né? Acabar com a falcatrua, acabar com a mamada. Controladas pelo governo. Pula aqui, pula a propaganda, pula a propaganda, pula a propaganda. A população brasileira cansou de assistir a esse desvirtualmente. E, nesse caso, usando a máquina de crédito do Estado. Os bancos públicos se perderam em grandes problemas com piratas privados. Burocratas corruptos e criaturas do pântano políticos que se associaram contra o povo brasileiro. E isso, por isso que a gente votou em Bolsonaro. Tirar toda essa canalhada daí. Disse o Guedes. Guedes declarou que o trabalho dos presidentes dos bancos passa por um alinhamento com o presidente interessado em acabar com os privilégios e abrir as caixas pretas dos bancos. Ui, aí eu sei que vai ter PT esquerdista correndo igual o rato para tudo quanto é lado. Vai ser um Deus nos acuda. Bom, vamos lá. Continue o lei. O discurso reflete declarações dadas por Bolsonaro mais cedo. Em mensagem no Twitter, o presidente disse que sua equipe está levantando informações do BNDES e outros órgãos do governo e irá divulgá-las. E vai divulgar para quem? Para nós, barasileiros. Segundo Guedes, o uso do crédito público foi desvirtuado no Brasil, sobretudo para ajudar empresas que tinham boa relação com os governos anteriores. Propina. Quando o crédito é extratizado, sobra menos para o resto do Brasil. Aí os juros são absurdos e quem paga essa conta é nós. E às vezes, para fazer a generosidade correta, financiam isso com individualmente em bola de neve, e disse que a cerimônia de posse dos presidentes do Banco do Brasil, do BNDES e da Caixa Econômica Federal ocorre após indas e vindas no governo, na sexta-feira, sobre possíveis mudanças tributárias. Bom, é aquela polêmica lá, né? Até o Onix veio a público esclarecer tudo direitinho. É aquela velha história. Porém, a esquerda procura um pé. Envolvendo IOF e imposto de renda. Assumem a direção dos bancos. Agora vamos conhecer os presidentes dos bancos. Banco do Brasil. Rui Novaes. BNDES. Joaquim Levi. Lembro desse nome, né, gente? Isso aqui gerou uma polêmica quando o Bolsonaro chamou ele, né? Mas, enfim. Mas o cara é fera. Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Bom, tá aqui a matéria, pessoal. Né? Apesar do título ali, o comecinho dela eu acho meio tendencioso, né? Mas a gente tem que dar espaço. A verdade é que o negócio tá andando. Logo, logo a gente vai conhecer aí o que andaram fazendo com os nossos... As nossas verbas, os nossos dinheiros públicos. Eu sei que muita gente aí da esquerda vai brigar, vai dizer que essa quebra desse sigilo é inconstitável. Que essa quebra de sigilo é errada. Só que tem um detalhe, gente. O dinheiro que está lá é nosso. Se é nosso o dinheiro, então eu creio que por lei nós temos o direito de saber o que é feito com o nosso dinheiro. Vocês acham que nós temos o direito de saber ou não? Afinal de contas eu pago imposto, você paga imposto. Ontem eu fui ao mercado e fiz uma compra. Eu sei que pelo menos de 40% a 30% do que eu paguei na compra foi de imposto. Eu poderia ter trazido pra casa muito mais compras. Né? E eu gosto de um suco de caixinha que é uma beleza. E aí o que é que acontece? Você podia trazer mais coisas? Não posso. Por quê? Porque 40% a 30% vai pra o imposto. E esse dinheiro vai pra onde? Vai pro BNDES, vai pra agricultura, vai pra saúde, vai pra um monte de lugar. E a pergunta que fica. Eu posso ou não posso saber o que é feito com a parte do meu dinheiro que vai pro BNDES? Aonde é investido? Aonde é aplicado? Pra quais empresas é direcionado? Pra quais recursos? Pra quais programas ele vai? Eu acho que nós precisamos saber como funciona. Como anda o nosso dinheiro lá? Afinal de contas somos nós quem bancamos esse país. Quem fazemos o Brasil girar, andar pra frente. Sem a nossa contribuição o Brasil para. Então eu acredito que a obrigação do governo mostrar pra nós brasileiros investidores deste grande país aonde está sendo aplicado e de que maneira está sendo aplicado o nosso dinheiro. Correto? Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. E olha, se liga aí que a gente volta a qualquer momento com muito mais informações. E a caixa preta vai ser aberta.